Neste episódio, um poema de Aquiles Júnior, mestre em Sociologia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, também escritor, poeta, compositor e músico, um dos poucos vivo que tem o apreço em minha amizade. O Jogo do Tempo, narrado por Catarina Maú. Aquiles Júnior, como se faz esse Jogo do Tempo? Ele joga com a gente ou faz da mente seu contentamento? Entra pelos olhos e ouvidos e os corações por ele feridos, agora precisam de unguentos. Nesse caso, a saudade vem junto, mata homem e defunto, ressuscita sentimentos. Tempo brincando com minhas dores, levando de mim meus amores e todos isentos. Eu penso. Tempo, passa bem rápido, mas não tenha pressa de chegar. Diga a ela que eu a amo e não paro de te fiscalizar. Diga a ela que eu a amo e não paro de te fiscalizar. Diga a ela que eu a amo e não paro de te fiscalizar. Diga a ela que eu a amo e não paro de te fiscalizar. Obrigado.